Música Bom, vamos falar um pouco agora, certo? Segunda idade a gente vai falar um pouco dos gases perfeitos, certo? Qual o comportamento desses gases, o que é que ele sofre, o que é que acontece em relação à mudança de um dos três fatores importantes que ele tem. É bom vocês prestarem atenção nesse tema, principalmente, porque vocês vão vê-lo também em química, certo? Que são os estudos dos gases. Então é importante que vocês deem uma fixada nisso, porque também, quando vocês forem para a parte de química, vocês vão ver um pouco disso aqui, facilitando você se dar bem nas duas matérias. Certo? A gente viu que a substância no estado gasoso é um gás de que sua temperatura seja superior à temperatura crítica dessa substância. A temperatura igual ou inferior à crítica da substância é o vapor. Para estudar o comportamento dessas substâncias, a gente adota o chamado modelo simplificador, admitindo que um gás tem moléculas que se movimentam por acaso, se chocam elasticamente entre si e com as paredes, não exercem ações mútuas, exceto quando tem as colisões, e apresentam um volume desprezível. Certo? O gás hipotético, certo? É o chamado gás ideal, que ele não tem restrições tais às características. Gás perfeito ou gás ideal. O gás real seguirá tanto mais, aproximadamente, o comportamento do gás ideal. Quanto mais elevada, mais baixa é a sua pressão. Certo? Um gás, ele tem por característica três fatores importantes, que é o chamado volume, temperatura e pressão. Certo? O volume de um gás perfeito é o volume do recipiente que o contém. Qualquer recipiente você pode adequar a esse gás. Aquilo que se cabe dentro desse recipiente é o chamado volume. A temperatura, a gente já sabe, é a grandeza que mede a agitação dessas moléculas em si. Certo? E a pressão, certo? É a pressão que o gás exerce, é devido ao choque dessas partículas contra as paredes. É como se elas estivessem batendo aqui, ó, ao mesmo tempo. E elas exercem o chamado pressão. Tá? É tanto... Deixa eu voltar aqui... Que a gente já vê isso, principalmente, para quem joga bola. Quando os jogadores vão para a altitude, eles têm uma pressão atmosférica menor do que as que ele tem ao nível do mar. Isso quer dizer o quê, Tiago? Simples. Isso quer dizer que a pressão que é exercida é menor. E com isso, por exemplo, a bola corre mais rápido. As velocidades alcançadas são maiores. As dificuldades são menores. Porém, há a diferença do que na menor pressão o ar é chamado ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É o ar com menos pressão. Ou seja, em menos, você encontra oxigênio em menor quantidade nesses lugares onde tem a pressão menor. É diretamente proporcional. Menos pressão, menos ar de qualidade. Ou seja, menos oxigênio que você acha com facilidade. Observe a figura a seguir que representa esquematicamente as partículas de gás de um recipiente. Eu tenho uma determinada temperatura inicial menor e uma agitação menor. Quando eu aumento essa temperatura, automaticamente perceba que o que aconteceu, onde está a pressão, para onde ela veio, ela aumentou a pressão. E o que aconteceu com a agitação em relação da figura a, ela agita também. Então, é tudo ligado diretamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta também e o volume tende a se expandir. Certo? Ela tende a forçar as paredes do local onde ela esteja. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas do gás e maior a pressão por este exerce contra as paredes do recipiente de volume invariável. Então, como eu falei, quanto maior a temperatura, maior a pressão ela exerce. O exemplo prático que vocês podem entender isso é quando vocês usam uma seringa comum, vocês colocam na ponta e apertam. Vocês estão exercendo maior pressão. O volume ele é o mesmo, porém você está achatando o volume. É como se você estivesse pressionando esse volume. Então, quanto maior o volume, quanto maior a pressão, obviamente maior. A tendência do volume é tentar se expandir. Como ele não consegue, ele fica apertado querendo se expandir. Aí a gente vem para a chamada lei geral dos gases perfeitos. Certo? Imaginemos que uma certa massa de um gás ela esteja inicialmente num estado caracterizado pelos valores P, pressão zero, a gente já viu pressão inicial, V zero, certo? Volume inicial. E T zero, que é a temperatura inicial. Para as variáveis do estado. Ao sofrer uma transformação, certo? Vamos admitir que as variáveis de estado possuem valores P, V e T, chamadas características do estado final do gás. Ele está em uma determinada pressão inicial, ela está determinada no volume inicial, e ela está determinada numa temperatura inicial. Depois que há a transformação, você tem uma pressão diferente daquela inicialmente, assim como o volume, assim como a temperatura. Verificamos os valores iniciais e finais, e aí a gente consegue relacionar a lei geral dos gases perfeitos. P, que é o quê? Pressão vezes volume sobre temperatura, tudo inicial, é igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. No jargão da física, é a chamada P, V e T, 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 P e T, P, V e T. volume final, temperatura final lembrem, as temperaturas sempre na escala Kelvin a gente está falando de gás de substância, substância sempre na temperatura Kelvin professor existem como ela fazerem mudanças automáticas apenas conservando um dos três fatores? sim, e é isso que a gente vai ver agora existem três tipos de transformações eu vou mostrar aqui rapidinho isotérmica isobárica e a chamada isométrica ou isocórica em alguns livros você acha até como isovolumétrica você pode achar isso, ou isométrica isocórica em alguns livros ela aparece eu vou escrever aqui isovolumétrica certo? você pode achar dessas três formas então a gente vai ver rapidamente as duas primeiras eu vou falar um pouquinho sobre elas e aí depois a gente segue a transformação isotérmica a gente diz que um gás está sofrendo uma transformação isotérmica quando mantida a temperatura variam-se a pressão e o volume do gás lembra do exemplo da seringa? pronto, ele entra aqui ele é uma transformação isotérmica você apenas está pressionando o gás certo? mas a temperatura é a mesma certo? uma forma de confirmar lentamente o gás é despejar a areia sobre o pistão como mostrar o peso da areia vai pressionando ela para baixo a gente viu que a fórmula ela é P opa deixa eu botar aqui P0 vezes V0 sobre T0 se ele me diz que as temperaturas são iguais então eu vou cortar isso aqui e vai ficar só o que? P0 vezes V0 ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final certo? portanto a transformação isotérmica de uma substância gasosa a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais se eu aumento a pressão eu diminuo o volume se eu aumento o volume eu diminuo a pressão certo? lembre-se quando você está lá apertado com a seringa ela está lá na você tem pouca pressão e muito volume tá? é bem espaçado lá dentro quando você aumenta a pressão o que acontece com o volume ali dentro? ele diminui certo? então são inversamente proporcionais certo? aqui ó tá agitado bem espaço e aí quando eu aumento a pressão essa agitação fica muito próxima ou seja, tem muita pressão mas o volume é exatamente o mesmo certo? a transformação chamada isobárica é quando é mantida constantemente a pressão e varia o volume ou a temperatura ó vou apagar aqui pra ficar mais fácil o que que acontece se o volume é o mesmo então eu corto o volume aqui corto o volume aqui fica só P sobre T ó, cortei errado volta lá se a pressão é igual corto a pressão fica VO sobre T O igual a V sobre T é a chamada lei de Gay-Lussac certo? na transformação isobárica o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais certo? aumento uma tem uma outra diretamente certo? aqui ó por mais que eu aumente ó que as pressões são iguais os volumes e as temperaturas vão variar certo? e a isotérmica isocórica ou isovolumétrica diz que o gás está sofrendo uma transformação quando constante mantido constante o volume variam a pressão e a temperatura ó lembre-se eu tiro as coisas fica a pressão tiro os volumes fica a pressão sobre temperatura inicial pressão sobre temperatura final é a segunda lei de Gay-Lussac certo? elas são diretamente proporcionais pressão e temperatura quando aumenta uma aumenta a outra junto certo? como o volume é o mesmo se eu aumentar alguma temperatura ela vai variar nesse sentido mas sempre no mesmo volume certo? as atividades aí a gente tira dúvidas na próxima aula jóia? con as atividades a gente tira a gente tira ela vai me isso a gente tira